Boa tarde galera, mais um videozinho aqui do canal Sanderlei Soares Esta vez na cidade de Mãe do Rio, quilômetro 48 da Belém Brasília Estamos na principal rua de Mãe do Rio Ao lado a Igreja Universal, comércio Câmara Municipal, Casa do Arroz Que é o ponte da cidade aqui, Mãe do Rio Tudo acontece mais nessa avenida Você que já não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva no canal Sanderlei Soares Se gostarem já vai dando aquele like e ativa o sininho Para quando tiver mais vídeo, vamos lá para você Esta avenida aqui é a Avenida Castelo Branco Aqui na frente do CAPS As igrejas O dia hoje está meio nublado Onde choveu a noite toda Aqui na Mãe do Rio A noite toda que Deus deu Aqui é a Escola Marechal Cordeiro de Farias Estou mostrando só a lateral para vocês, só para vocês situarem Onde eu estou Aqui, vocês que é de Mãe do Rio Está fora, reveja um pouco da sua terra Como é que está hoje A terra é muito bonita, viu Mãe do Rio é muito bonita Vou até ali no final dessa rua Depois eu vou voltar Mostrar um pouco hoje para vocês Você que não conhece Mãe do Rio Assista aí um pouquinho Você que é do Pará Que mora fora Tem gente de Mãe do Rio que mora até no exterior Então quem mora no exterior está muito tempo sem vir aqui Pelo menos eu sou muito conservador Se eu mora fora da minha terra E eu vejo um vídeo Merece um like, né Olha aí, ó Aqui é uma ladeira imensa Não vou descer ela não Porque Ali já fica um pouco da periferia, né Vou voltar aqui na Castelo Branco Lá no coração do comércio Para mostrar para vocês O estado do interior é bom É tranquilo, olha aí, ó As garotadas brincando na rua Calma, tranquilo Todo mundo de boa Laboratório de análise clínica Doutor Paulo Serra Como assim, ó Você quer consultation uma região Ok, eu vou chamar Dei Grant Doutor Paulo Serra Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui sempre tem um mel de abelha puro, esse moço aqui, mas ele hoje não tem. O interior é bom por isso, a gente compra as coisas de ótima qualidade por um preço razoável. E o mel puro. Eu fui em vários lugares hoje e não consegui. As abelhas estão de férias, eu acho. Abelha rainha, faz de mim o instrumento do teu prazer. Comercial Triângulo, aqui é onde fica as lojas, atacadão que eles falam de cereais. Mercado Galpão dos Agricultores, aqui do lado. Aqui fica todos os açougues. Loja de ração, de cereais, farinha, feijão, milho, castanha, caju. Pimenta do reino, pimenta do reino, semento de urucum. Tudo de bom. Muita açougue aqui, porque aqui é terra de pecuária. Então, o açougue aqui é até umas horas. Como diz na linguagem popular. Aqui é o supermercado destaque, o principal mercado finado, saudoso. Rubens Cardoso. Faleceu há pouco tempo, gente boa. Aliás, faleceu muita gente com essa pandemia aqui do Vendorim. Os caras mais conhecidos, Manoel do Gero. Uma galera... O Sr. Rubens não foi de convite. O Sr. Rubens foi outro problema de saúde. O Sr. Manoel foi de convite. Nós estamos de frente à igrejinha, praça principal, Vendorio. A bateria do celular está quase indo embora. Se eu for, se sair do ar sem me despedir, Vocês me desculpem, que é porque eu quero ir até o final dela, porque está interessado. Esse vídeo vai merecer um mais. Estou aqui de frente à Belém Brasília, frente ao Banco do Brasil. As margens da Belém Brasília. Banco do Brasil, Evenmar, Vou entrar naquela outra rua ali, pra mostrar um pouco pra vocês. Mas, se terminar o vídeo, eu já vou me despedindo logo daqui. Então, eu fico grato se você der um like, se inscrever. Se não se inscrever e não der um like, fico agradecido da mesma forma. De qualquer maneira, eu mostrei um pouco da cidade que eu adotei. É uma cidade maravilhosa, parecida com a minha... Minha mãe do Rio. No Ceará, minha Juazeiro Norte. Então, lembra muito Juazeiro, quando eu era criança. Aqui é o Bradesco. Meus 10, 15 anos de idade. Hoje o Juazeiro tem... Deve ter uns 300, 400 mil habitantes, nem sei mais. A cidade aqui é ainda... Mas, é bem desenvolvida. Por causa da pecuária, né? Aqui nós estamos passando Vento Espazio, uma loja conhecida. Mas, vamos rolar nessa pracinha aqui. Essa pracinha aqui também é a pracinha principal da cidade. O comércio do lado. A pracinha aqui tem um parque para as crianças, olha. Toda cercada desse gradil colorido. É um parque que fizeram para as crianças. Dos lados, nas laterais, tem bares, restaurantes, sofeteria, farmácia, loja de calçado, óptica, bares, restaurantes. Ali é um ponto de mototáxi muito antigo. dar uma virada aqui. Vou mostrar essa pracinha que é muito bonita para vocês. Olha a pracinha, um pouco da pracinha aí, ó. Pracinha no coração de mãe do rei. farmácia e drogaria Paiva, loja nacional de calçados, o boticário, pireiras consignado, ópticas Carol, ópticas Abi, ponto vista, visual centro, estou fazendo propaganda pessoal aí, mas não estou cobrando nada não, por enquanto, viu? só para mostrar a cidade, óptica do trabalhador. OM Construções, que aqui já foi a eletrofio, era muito antiga, eletrofio, era do nosso amigo Antônio Alves, dono do hotel ali também que fechou, já faleceu também, esse faz muito tempo que faleceu, mas era meu amigo. E esse espazio aqui é uma loja de eletrodoméstico, calçado, confecção, é tudo junto e misturado, como diz na linguagem popular, que é o espaço. E essa rua aqui, é uma rua também das principais, lateral a principal mesmo, agora ficou muito movimento, onde tem a caixa econômica, está lotada a caixa hoje, hoje é dia dez, saindo pagamento, Ronda, Mônaco, Famácia, Mãe do Rio, Bairro, Centro, Rua, Antônio Saraiva Rabelo, ex-prefeito de Mãe do Rio também, já falecido, esse não foi de convite, já tem uns cinco, seis anos que foi, saudoso, Antônio Saraiva, meu amigão, prefeito por duas vezes, é lá de Quixadá, Ceará, hoje o prefeito atual, por dois mandatos, é o doido Rabelo, é primo ou é sobrinho, acho que é primo dele, tudo dia de boa, expulso de dona Aurivânia, Aurivânia, acho que é a Aurivânia, Aurivânia, um abraço dona Aurivânia, todos de Quixadá, irmão do nosso saudoso também, pobreza, não morreu de convite, também morreu, faleceu, e outras causas, desculpa, ele está falando, muita gente falecida, mas, ninguém ficou para a pedra, todo mundo vai, calpão do agricultor, estou lembrando o tanto de gente que foi esses tempos aqui, rapaz, porque a cidade é pequena, quando alguém fale, fica na memória, é muito fácil de se saber quem faleceu, quem era muito conhecido na cidade, fica a lembrança aí, né, e nós vamos passando aqui na Extra Farma, e supermercado Mãe do Rei, do saudoso, afinado, Antônio Rabelo Saraiva, Antônio Saraiva Rabelo, nosso amigo, lá do Quixadá, aqui a Isma Bike, dos amigos Cícero, rapaz, não merece nenhum like, será que esses caras estão ouvindo essas publicidades todinhas, sem nenhum centavo, não cobram nada criativa decorações, e não vai mandar aquele like, acho que vai, merece um like, material norte, construções, linda essa loja, nova também, muito boa, Prime Fit, vocês que estão vendo o canal aí, Mãe do Rio, Ultragás, aqui na rua, Antônio Saraiva Rabelo, dá aquele likezinho aí para o seu amigo aí, que eu fico cedo aí, merece um like aí, se inscreva no canal, não, 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 Cidade toda asfaltadazinha, bonitinha para vocês, gráfica e malharia do R Silva, Mercadinho, sou de Jesus, sou de Jesus, não sei se aqui tem, o que eu procuro, aqui é um supermercado, o novo sabor, é uma panificadora, esse aqui é o ginásio de esporte, ginásio de esporte aqui, foi fundado, foi reformado por nosso amigo, Antônio Saraiva Rabelo, fizeram uma pracinha agora aí na frente, olha, muito bonito, vou mostrar para vocês melhor, o ginásio aí, fizeram essa pracinha agora na frente, com as quadras de esporte, com as quadras de esporte, com as quadras de esporte, ficou bonito, ali a residência na esquina, eu tomei muita cerveja nessa esquina, hoje não bebo mais, tomei o amigo Tonhão, Rafael, cadê Tonhão, Rodrigão, são os meus amigos de Mãe do Rio aqui, que eu brinco com eles, onde eu bebia cerveja antigamente, hoje eu não bebo mais, graças a Deus, mas foi bom enquanto durou, né, hoje é só na paz do Senhor, aqui nós vamos no armário, mercadinha copiar, às vezes tem, o que eu estou procurando é, o mel, bora ver se tem, tem mel, mel, obrigado, copiaram aqui, eu sempre tenho mel, mas hoje, as habilidades são de férias mesmo, fizeram greve, protesto, ou então, não sei não, aqui tem mel por todo lugar, que a gente encontra, não sei se é a época, não sei se elas fazem mel, no inverno, no verão, acredito que tem mais no verão, mas um dia desse, eu comprei no inverno, não sei qual é, primavera, pode ser a época das flores, mas aqui não tem primavera, inverno, aqui é só inverno, e inverno, porque até no verão chove, inverno e verão, tem, verão aqui também, é torrencial, apesar de chover bem, tem sim, tem verão, agora essas duas estações, outono e primavera, é desconhecida aqui, geralmente não tem, vou perguntar aqui, não custa nada, será que tem mel de abelha aí? sim, obrigado, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, postinho de gasolina, aqui na frente, bem pequenininho, mas não tinha, de qualquer forma, são duas, três, bombas, bem no centro da cidade, quebra um galho, né, e aqui nós vamos passar, de frente o mercado, mais antigo, da cidade, onde tem os açougues, todos os açougues, aqui, bastante conhecido aqui, mercado de peixe, tem uma feirinha de peixe, aqui na frente, que já está fechada, é dessa, e aqui é onde, é o ponte, é o ponte, dos açougues, todos os açougues, a maioria dos açougues, eu tenho que ficar, tem mel aí, mel de abelha, obrigado, abelhas, estão de greve, e eu não vou procurar, muito mais não, porque, o vídeo está ficando longo, mas bem que, a cidade mãe do vídeo, não é muito grande, assim se for, rapaz, capaz de encontrar, mel é ali, ó, e vamos nós aqui, hotel do Rufino, hotel do Rufino, antigão, ali ó, terminal, terminal, estação rodoviária Celso, Rufino de Paiva, muito antigo, esse terminal, aqui nós estamos, na Belém, na BR, Belém Brasília, e até Brasília, dá 1.800 quilômetros, ou mais, 1.850, 2.000 quilômetros, agora nós vamos pegar, uma rodovia, aqui é, a PA252, que também, vai até Belém, se quiser, passa no Acará, Concórdia do Pará, Vilha do Comissário, Tomé Açua, que vai para muito lugar, e se quiser ir para Marabá, vai por aqui também, Goianesa, Rondon do Pará, meio sol agora, meio sol, mesmo solzinho agora, estamos nessa PA aqui, está acabando a bateria, se eu, se acabar o vídeo, já sabem que a bateria acabou, e eu, estou me despedindo, desde já, agradeço a cada um, de vocês inscritos no canal, ou não inscritos, e sempre lembrando, esse videozinho, merece um like, eu acho, que merece um like, papai, não é possível, que esse like não sai, dá aquele like, esse merece um like, será que não vão dar um like, Guinazio Shalom, gostei, like para você, olha aí, pombinho voando, eu acho que acabou a bateria, será que eu ganhei um like, colégio Santa Maria, se a margem alegre e triste, entrou no coração, o roteiro não era mais um beijo,